Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a VSMob, a nossa máquina de películas. Eu quero falar um pouco sobre a tecnologia e cada detalhe empregado nessa máquina para você que busca aí um diferencial no seu negócio, você que já tem uma loja de celulares, uma loja de películas, o porquê a VSMob é o equipamento mais tecnológico do mercado nesse ramo e no Brasil você não encontra nada igual. Primeiramente, o porquê que a VSMob a gente utilizou o sistema de router e não o sistema de corte, um sistema como uma plotter de recorte. Bem, se a gente for analisar, utilizando o sistema de router eu consigo cortar películas de patch, películas foscas de patch, consigo cortar também películas espiãs e películas hidrogel, além de alguns outros tipos de películas e também consigo fazer cortes de adesivo sem marcas de queimado. Adesivos como esse, por exemplo, eu personalizei. Você não encontra esse telefone nessa cor para vender, logo utilizei a personalização e personalização com alto relevo. Então, a VSMob te dá uma gama maior para trabalhar. Você vai trabalhar com muito mais materiais e vai ter uma gama maior de películas. Não vai ficar preso apenas a películas sensíveis que você necessita cortar com uma lâmina de corte. Então, por isso, já é o primeiro diferencial. Essa máquina tem um tubo laser de 30 watts, ou seja, é o tubo perfeito para fazer corte em todos esses materiais, além dos cortes em adesivos, em materiais mais frágeis. O primeiro diferencial dessa máquina, e que pesa muito, é o fato de ela ser uma máquina independente. A partir do momento que você liga ela da primeira vez, você faz uma leitura do código QR com o seu celular e, através disso, você vai fazer o login. Fazendo o login, você vai ter como fazer o download de várias películas, as mais atualizadas no mercado, e elas vão ficar salvando a memória flash que tem aqui dentro. Ou seja, após isso, você não necessita mais do seu celular. E, claro, a máquina faz tudo isso através de uma conexão Wi-Fi. Fica aqui atrás, aqui a gente tem uma antena, e você conecta na rede mais próxima de você. Após isso, você precisa da internet para ficar atualizando, buscar atualizações. Porém, você não vai precisar sempre estar com o celular, precisar de estar com o celular carregado ou nada. Basta a máquina estar ligada na tomada, e aqui já vem todo o banco de dados dela. Além disso, o diferencial dessa máquina é que você consegue fazer gravações. Por exemplo, você quer fazer uma película traseira personalizada. Você consegue fazer gravações transferindo os arquivos para ela através de porta USB. Um outro diferencial, em termos de segurança, é que essa máquina tem um sistema de trava. A partir do momento que a tapa está aberta, o laser não é acionado. O laser só vai se acionar com a tampa fechada. Então, para quem quer trabalhar dentro do shopping, quer trabalhar em um local onde a gente tem alto fluxo de pessoas, isso é muito importante. A Vesmob é uma máquina totalmente pensada para o mercado. Se você for compará-la com uma router, mesmo tendo um sistema de router, ela é uma máquina branca. Uma router para MDF, você vai ficar vendo fumaça, a fumaça vai manchar tudo isso. Então, por isso que a gente optou por essa máquina ser branca. Mas a fumaça dessas películas, ela não mancha a máquina e dá um visual mais futurista para o seu negócio. É uma máquina bem bonita e ela é leve, fácil de você montar no seu quiosque. Você tendo uma Vesmob, você não precisa de mais nada, de computador. Você não precisa ter a rede de última geração. Basta você fazer a sincronização e ter ela sincronizada e ir fazendo as atualizações simples. Então, para você ter a Vesmob, você não precisa ter uma rede muito potente ou ter todo um sistema. Ela mesma já vai fazer os downloads, você consegue fazer os downloads em um clique e você atualiza a sua máquina. Um grande diferencial também dessa máquina é na construção da nossa parceria com os clientes. Além da gente ter as películas, a partir do momento que são lançados novos modelos exclusivos no Brasil, nós não dependemos do mercado internacional. Você cita para a gente, a gente pesquisa o modelo e em conjunto com você, nós já vamos acrescentando novos modelos aqui nessa máquina. Então, é um diferencial que só tende a crescer no mercado novo. Fazer películas na Vesmob é algo muito simples e que só tem a agregar no seu negócio. Além de você não ficar preso somente nas películas de hidrogel, você pode fazer películas de dureza 9H, que é a dureza mais recomendada hoje no mercado. É uma película de alta resistência e películas 8H também, para quem precisa atender mais gente. A película de hidrogel é a mais recomendada, ela é praticamente invisível, só que tem um problema. Ela acaba saindo mais cara para o cliente final. Então, nem sempre todas as pessoas vão ter condições de comprar a película de hidrogel, mesmo sendo a mais recomendada. Por isso, películas de PET são muito recomendadas. Por quê? Tem uma dureza e uma resistência. Eu já fiz vídeos mostrando a resistência de cada uma, tanto a 8H, quanto a 7H, quanto a fosca. Então, isso vai te dar uma gama muito maior. Você não vai atender apenas o cliente de alto padrão, você consegue atender todo o mercado. E por isso, a VS Mod é a máquina para você. Com um clique aqui, a gente coloca ela, colocou a película, seleciona o lado correto, posiciona e aqui no menu, uma tela touchscreen, a gente vai e já corta uma película. Vamos supor, tem que ter um iPhone, iPhone 7 Plus, corta na hora. Então, para você que procura um diferencial e se destacar no mercado atendendo a todos, a VS Mod é a máquina perfeita para você. E aí E aí E aí E aí E aí